Queridos, e aqui nós fazemos um parêntese na aula sobre cosmovisão cristã e educação para vermos um sub-tema, que é a educação e o meio ambiente. Como a educação, na cosmovisão cristã, vê também o meio ambiente, esse meio em que nós vivemos a criação feita por Deus. Como nós devemos nos relacionar biblicamente com a revelação de Deus? É claro que devemos pensar na preservação da natureza, combate à poluição, a depredação da natureza. A natureza foi criada e tem a sua dignidade própria. Mas podemos fazer isso com motivação egoísta se não tivermos claros conceitos bíblicos sobre este assunto. O que nós aprendemos na escola quanto à preservação do meio ambiente, nesse tema que é de fundamental importância? Primeiro, você deve preservar esse planeta, pois ele é a sua casinha. Você só tem ele para viver. Não é isso que a gente aprende? Preserve os rios, pois você precisa de água. Preserve as árvores ou as algas para que você possa respirar melhor. A nossa própria Constituição, no artigo 225, diz O meio ambiente, então, é entendido no ambiente escolar como conceitos utilitaristas e egoístas. Olha, aqui é a sua casa. Pense nesse planeta que você precisa de água, você precisa respirar melhor. Você deve preservá-lo, defendê-lo. Isso não está errado, mas não pode ser feito apenas com uma maneira utilitarista e egoísta. Devemos, primeiramente, preservar a natureza, pois ela é uma criação de Deus. A natureza tem uma dignidade própria, como diz Francis Schaeffer, né? Devemos ter cuidado com os extremos. Primeiro, não preservar a natureza e abusar da depredação. Não devemos abusar da depredação também. Não devemos também, ao mesmo tempo, dar tanta dignidade à natureza que passa-se a idolatrá-la, concedendo-se mais dignidade à natureza do que ao homem. E termos um cuidado excessivo com os animais, em detrimento dos filhos, esposa ou do próximo. Eu gosto muito de animais. Sempre tive cachorro, quando era mais novo. Gosto muito de animais de estimação. Mas penso que, pela cosmovisão bíblica, por essa visão que nós temos do mundo que Deus criou, nós devemos também ter certos cuidados. Será que é correto eu tratar tão bem, ao excesso, um bichinho de estimação, enquanto meus filhos e minha esposa dentro de casa estão sendo maltratados e não tem o necessário? Ou então, pensando fora de casa com o meu próximo, né? Será que eu estou dando tanta modernidade, ou tantos luxos ao meu bichinho de estimação, ao meu pet, enquanto o meu próximo está passando necessidade? Um ser humano como eu, criação de Deus? Então temos que fazer um balanceamento sobre isso. Sobre até que ponto nós devemos usar os nossos recursos para tratar bem os animais, é claro, mas também não deixar de esquecer da nossa própria família e pensar no nosso próximo, né? Nós vemos aqui uma matéria do jornal O Dia, em que o ministro Gilmar Mendes criticou o STF, né? Vejam só, com relações dos extremos. O STF proíbe a vaquejada, mas permite o aborto. Então vejam que a ausência de uma cosmovisão cristã acaba fazendo dentro de uma justiça de um país. Você proibir a vaquejada, porque você vai maltratar o animal, mas permitir um aborto, que é um assassinato contra um ser humano. O meio ambiente, então, nós devemos pensá-lo da seguinte maneira, conforme a cosmovisão bíblica. Devemos proteger os animais, sim, e a criação, claro. Mas a dignidade maior é do homem. Se não, o que acontecerá? Haverá idolatria e uma quebra na ordem criacional que Deus estabeleceu. Ele, Deus, nos deu os vegetais, lá em Gênesis 1,29, para o nosso alimento. A madeira das árvores, para a construção da arca de Noé. E deu os próprios animais para o alimento do homem, como está escrito lá em Gênesis 9,3. Ainda o povo de Israel usou matéria-prima para construir o tabernáculo. Construiu o templo em Jerusalém, os muros de Jerusalém, e o próprio Jesus era o quê? Carpinteiro, juntamente com seu pai. O que mostra que a criação é serva do homem e não tem a mesma dignidade que ele.